Sabrina, cadê você? Vamos logo! Tô aqui em cima, Álvaro, no quarto! Ah, Sabrina, o que você tá fazendo aí? Poxa vida, a menina já tá no carro, sabe muito bem que ela tá ansiosa, falando o mês todo sobre essa festa de Halloween que vai ter na escola, vamos logo! Ah, querido, eu tô procurando uma roupa que sirva em mim, eu não tô conseguindo encontrar nada! Mas o quê? Eu não tô acreditando que você tá procurando roupa pra ir na festa agora, em cima da hora, mulher! Olha só, todas as minhas roupas estão pequenas em mim, essa blusa não dá, essa calça também não, ai não serve nada, nem essa blusa que eu tô vestindo serve em mim direito! Ah, mulher, é só você colocar uma fantasia, poxa vida, é festa de Halloween, coloca qualquer coisa, uma fronha, põe um lençol e coloca aí que é um fantasma grávido, sei lá! O quê? Como assim? Coloca qualquer coisa, vão estar todas as mãezinhas da amiga da Vivi lá na festa e eu vou aparecer fantasiada, enrolada num lençol, não é assim não, Álvaro! Ah, poxa vida, eu sei que vai ter lá um concurso de fantasia e tudo mais, só que a festa é pras crianças, não me esqueça, é pras crianças, vamos lá, veste qualquer coisa aí e vamos logo, estou te esperando no carro, tudo bem? Não, 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 querido, faz um seguinte então, vai você indo com ela, assim eu tenho mais tempo de procurar e de ver o que eu vou vestir, tá bom? Ah, tá bom, tá bom, é boa ideia, vou aproveitar que vocês vão pra festa e vou arrumar as coisinhas que tem pendente aqui em casa, tem um cano lá que tá vazando já há mais de duas semanas! Não, mas peraí, você não vai levar ela na festa? Ah, poxa vida, tá bom, tá bom, eu vou lá levar ela, volto aqui pra te buscar e depois eu volto, tá bom? Tá, enquanto isso, eu vou tentando achar alguma roupa que me sirva, Ai, meu Deus do céu! E eu preciso fazer uma maquiagem também nesse rosto, né? Mulher, anda logo, porque senão você vai chegar lá quando tiver acabada a festa! Tá, eu vou procurar alguma coisa pra me vestir! Ai, é só comigo que acontece essas coisas! Vamos, seu pai, onde tá a mamãe? Cadê a mamãe? A sua mãe tá lá, revirando, fez a maior bagunça lá no guarda-roupa, você acredita que ela não sabe ainda com que fantasia ela vai pra tua festinha? Ah, não, eu não posso me atrasar, todas as minhas amigas da escola já estão lá! Não, não, filhinha, pode ficar tranquila, o papai vai levar você lá na escola, tá bom? Você não vai chegar atrasada! Ah, tá bom, papai, mas por que você não veste uma fantasia também? Ah, eu vesti fantasia? Meu amor, você sabe que o papai é uma pessoa muito sério, eu não gosto muito dessas coisas, sabe? Ah, por favor, papai, todos os pais das minhas amigas são fantasiados! Ah, tá bom, tá bom, meu amor, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar você e no caminho, sei lá, eu vejo se eu compro alguma coisa, não sei, vamos lá então! Oba, papai, você é incrível! Eu conheço uma loja de fantasia de dia das bruxas e a gente pode passar lá antes de chegar na escola! Ah, tá bom, espero que esteja aberto, né, meu amor? Vamos lá então? Ah, não, pode ficar tranquilo, ela vai ficar aberta até mais tarde hoje porque é Halloween! Agora vamos, papai! O que você acha do papai comprar uma fantasia de Conde Drácula? Ô filha, você vai dirigir? Sai daí, por favor! Halloween não é festa não! Papai, eu vou aqui em cima, pode? Ah, pode sim, segura o teu chapéuzinho pra não voar, hein! Festa de Halloween, aí vamos nós! Ai, puxa vida, eu já revirei todo o meu guarda-roupa, eu não consigo encontrar nada! Ai, mas se eu não for, a Vivi vai ficar muito chateada comigo, eu preciso ir de alguma forma! Ah, só se eu vestir essa fantasia aqui do ano retrasado! Pronto, é isso mesmo que eu vou fazer! Essa fantasia aqui, ela é larga e é bem grandona, deve servir em mim! Alguns momentos depois... Ai, pronto! Até que enfim consegui colocar! Não ficou tão boa quanto eu pensei que ia ficar, ficou meio apertada, mas tá bom, pelo menos ela entrou! Agora eu preciso ir antes que comece o concurso! Tomara que a minha filha não fique chateada comigo por chegar atrasada na festa! Olha lá filhinha, seus coleguinhas já chegaram! Ah, que bom, tá todo mundo aqui! Vamos filhinha, o único problema é que eu vou tendo aqui vestir essa fantasia! Mas não tem problema papai, eu te mostro onde fica o banheiro pra você se trocar! Ah sim, que legal! Vamos lá, vou deixar o carro aqui mesmo, acho que ninguém mexe né? Ah, oi Vivi, que bom que você veio, achei que você não viria! Tá maluca? Eu não perderia por nada a festa de Halloween desse ano! Você não avisou que o seu pai precisa vir fantasiado não? Na verdade ele nem ia vir, mas eu acabei comentando ele de comprar uma fantasia! Agora, deixa eu ir lá mostrar pra ele onde fica o banheiro pra ele se trocar! Ah, tá bom! Nossa, você viu que legal a fantasia dela? Ai, eu vi! É muito bonita mesmo, será que a Vivi vai ganhar? Ai, eu acho que eu que vou ganhar! Oh filhinha, olha só, o que você achou do Conde Drácula? Uau papai, que fantasia legal! Eu sabia que você iria gostar! É só essa cabeça que é um pouquinho desajeitada! Quase que eu fiquei preso na parede! Ai, calma aí, eu não tô conseguindo enxergar direito! Eu nunca tinha visto uma fantasia tão legal assim! Ah, peraí filhinha, peraí, errei o telefone, deve ser a sua mãe! Alô? Sabrina? Ah, oi Sabrina! É a sua mãe, Vivi! Tudo bem! E aí, você vai demorar pra chegar? Ah, que bom que você conseguiu uma fantasia! De extraterrestre! Ah, tá bom! Eu tenho certeza que ficou muito lindo em você, minha fofinha! Tá bom, então eu vou levar a Vivi lá pra quadra de dança! Tchau, tchau, beijo! Ela conseguiu, minha querida! Ela vai estar chegando aqui daqui a pouquinho! Tá bom papai, vamos logo que eu tô ansiosa pra começar a dançar! Vamos sim! Ai, eu tenho que tomar cuidado com a escada pra não cair! Ai, ainda bem que eu tô chegando! Eu não aguento mais de dor nas pernas de tanto correr! Mas vai dar tempo, vai dar tempo! Ai, ai, eu acho que eu tô passando mal! Ai, puxa vida! Mas a escola fica logo ali! Eu vou tentar chegar! Ai! Ai, ai, eu preciso chegar até a escola! Ai, tá doendo muito! Ai, infelizmente acho que não vai dar! Ah, puxa vida! Eu vou ter que ir pro hospital! Acho que o bebê tá perto de nascer! Ai, vai! Você consegue chegar! Ai, consegui chegar! Graças a Deus! Ah, boa noite, doutor! Com licença! Ai, o que que é isso? É um ET? Não, não, não! É apenas uma fantasia! Calma! Ah, puxa vida! Eu fico tanto tempo aqui dentro desse hospital que eu tinha até esquecido que hoje é Halloween! É, pois é! É que eu tava a caminho da festa de Halloween da escola da minha filha! Mas olha, eu vou tirar aqui pro senhor ver! Ai, nossa! Esse hospital está muito cheio hoje! Olha aí! Pronto! Tá vendo só? Eu não sou um ET! Ah, sim! É o que eu devo a honra e lustre da sua... Doutora, eu tô ganhando bebê! Ah, tá ganhando bebê? Sim, sim! Nossa, mas você não acha melhor a gente contratar um foguete pra você voltar pra casa? Como assim um foguete? Quando a gente ganha bebê, a gente tem que ir no hospital! Brincadeirinha, brincadeirinha! É eu que eu sou muito engraçado, sabe? Vamos, doutora! Eu tô ganhando bebê! Vem aqui comigo! Eu vou pegar uma nave espacial pra te levar! Ai, meu Deus! Que doutor mais engraçadinho! Eu tô ganhando bebê e ele fica fazendo brincadeirinhas! Ai, minha nossa! Onde é que tem maca nesse lugar? Não precisa de maca, doutor! Eu só quero ganhar um bebê! É, vem aqui! Senta aqui! É, senta aqui não! Deita aqui, por favor! Eu vou pegar uma nave... Puxa vida! Parece que o senhor não está me levando a sério! Imagina! É, não é todo dia aqui! Nós temos uma visita interplanetária, né? Enfermeira, por favor! Pegue a pistola de laser! Quer dizer, o bisturi! Vamos fazer o parto de uma extraterrestre! Ai, meu Deus! Eu tô falando, viu? É cada uma que me aparece! Ai, e agora que eu não consigo nem avisar o meu marido e minha filha! Uau, tia! Mas que fantasia machucante! Papai, olha! A mamãe chegou! O quê? A sua mãe? Sim! Olha lá! Nossa! Sabrina! Ainda bem que você chegou! Mamãe! Essa fantasia de extraterrestre é muito realista! É, você é muito modesta, meu amor! Falou que achou uma fantasiazinha velha de ET, mas pelo que eu vejo, é uma fantasia muito maravilhosa! Nossa! É, que nojo! O que é isso que você passou? Foi slime? Não acredito, mamãe! Você deve ter acabado com o meu pote de slime! Mas tudo bem! A sua fantasia ficou bem legal! Agora vamos lá pegar um pedacinho de bolo pra você! Vai lá, meu amor! Vai se divertir com a sua filhinha! Olha, mamãe! Aqui é onde ficam alguns doces! Mas lá no refeitório é onde ficam as comidas! Daqui a pouco a gente vai lá! Tá vendo? Eu não te falei que esse bolo era delicioso! Agora vem! Vamos dançar mais um pouco! Vamos lá, meu amor! Não fique tímida! Todo mundo aqui está dançando! Olha só! Vamos fazer a dancinha do vampirinho! Vamos! É assim a dancinha do vampirinho! Vamos, meu amor! Vamos dançar! Vamos! Oh, mas eu não acredito! Você hoje está cheio de surpresinhas! Nossa, mamãe! Eu não sabia que você dançava tão bem assim! Que posso mais irado! Ela está arrebentando, filhinha! Ela aprendeu com o papai, é claro! Papai, será que essa dança maluca não vai fazer mal pro bebê? É verdade! Meu amor, vai devagarzinho aí! Vai devagar, por favor! Pode fazer mal pro nosso vampirinho! Ixi, Maria! Eu acho que ela está empolgada, minha filha! É, tá bom! Eu acho que ela deve saber o que está fazendo! Vamos dançar! Vamos, minha filha! Sim, papai! Vamos deixar ela se divertir um pouco! É tão difícil dela sair, coitada! Vamos lá! Todo mundo se divertindo! Uhul! Oh, querida! Você está aqui! Nossa! Meu amorzinho, eu acho melhor você ir devagar com isso! Você está esperando beber! Não pode se intoxicar de alimentação assim desse jeito! Comendo um monte de bobeira! É, 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 Sabrina! Sabrina, por favor! Querida! Oh, puxa vida! É, saúde! Saúde, meu amor! É, tudo bem! É, já que você está grávida, né? É, eu acho que depois que o bebê nascer, você volta ao normal! É, fica à vontade, meu amor! Eu vou ao banheiro novamente! Eu acho que o bebê é muito suco de laranja! Oh, eu estou até dançando aqui! Oh, meu Deus do céu! Eu estou ficando doido! Papai, você viu a mamãe? Ah, vi sim! Olha, ela está ali! Meu Deus do céu! Eu não sei como pode! Como cabe tanta comida! Essa mulher está desesperada! Comendo, só falta comer o balcão também! Ah, papai! Deixa pra lá! Você esqueceu que ela está grávida! Ah, grávida, grávida! Agora a gravidez é desculpa pra tudo! Mas tudo bem, fazer o quê? É, deixa ela aproveitar, né? Eu acho que logo, logo ela vai ganhar neném e vai voltar ao normal! Sim, sim! Agora eu vou descer lá embaixo pra continuar dançando com meus amigos! Tá bom, tá bom! Agora o vampirinho vai fazer um pouquinho de pipi! Mamãe, parece que a senhora está se divertindo muito na festa de Halloween da escola! Eu fico muito feliz por isso! Daqui a pouco eu começo o concurso da melhor fantasia e eu estou muito ansiosa! Ah, e aí, pivete! Tudo bem? E quem é essa coisa ridícula que está aí do seu lado? Ah, Natália! Não fala assim com a minha mãe! Ah, essa é a sua mãe? Agora sim, eu estou vendo de quem você puxou a sua beleza! Natália, você está passando dos limites! Ah, você está falando assim comigo porque está perto da sua mamãezinha? Eu não tenho medo de ninguém, viu? Olha, toma isso! Ai! Ops, você tropeçou, queridinha! Você me machucou, sua valentona! O que foi que você está olhando para mim, sua meleca gigante? Ah, que coisa é essa? Não, o que é isso? Tira-me daqui! Eu quero ir para o chão, por favor! Por favor, não! Não, não, não! Ah, socorro! Me tira daqui! Desculpa, tia! Desculpa! Ah, eu não vou nunca mais mexer com a sua filha! Me tira daqui! Ah, por favor! Uau, mamãe! Você fez uma cesta de três pontos! O que está acontecendo aqui? O que aquela menina está fazendo ali em cima, Vivi? Ah, papai! Eu nem te reconheci sem máscara! A mamãe arremessou aquela valentona em cima da cesta! Meu amor, como você pode fazer uma coisa dessa? Elas são apenas crianças! Que crianças, papai! Essa menina é uma folgada! Aqui na escola ela mexe com todo mundo! Apesar que depois da lição que a mamãe deu nela, ela nunca mais vai querer mexer com ninguém! Por favor, me tira daqui! Bem feito! Você é muito folgada, Vivi! Eu vou falar que a mamãe me tira da minha escola! Todo mundo riu! Bem, se essa menina era uma valentona, então ela teve o que merecia! É, meu amor, ninguém mexe com a nossa filha, não é mesmo? E agora chegou o momento mais esperado da noite! O resultado da mais bela fantasia de Halloween da nossa festa! Ah, muito obrigada, muito obrigada! Então agora vamos ler aqui o resultado! Deixa eu ver... E a grande vencedora foi... Mas olha só! Não foi a aluna da escola que ganhou esse ano! Foi-se uma mãe de uma aluna! E com a sua fantasia pegajosa, a vencedora foi... Qual é o nome da fissão? E com a sua fantasia pegajosa, a vencedora foi a verdinha de mate! Isso mesmo, meu amor! Eu sabia! Parabéns, parabéns! Você foi a melhor fantasia da noite! Ela está linda! Está mesmo, está mesmo! Nossa, mas que marido apaixonado você tem, não é? Então, pega aqui o seu troféu, porque você merece! Mamãe, você ganhou! Não acredito! Parabéns, eu estou muito orgulhosa! Sabe, querida? Hoje estou notando você um pouquinho caladinha! Eu acho que estou gostando desse seu novo jeito, sabia? Sabina, meu amor, o que está acontecendo? Você está sentindo dor? Sabina... Papai, faz alguma coisa! Parece que a mamãe vai ganhar neném! Oh, meu Deus! Não, ela vai ganhar neném na festa de Halloween! Meu amor, o que eu faço agora? O que eu faço? Papai, eu acho melhor a gente ir correndo para o hospital! Ah, filha, você tem razão! Boa ideia! Vem! Ai, nossa, mas que meleca! Que nojo! Ainda bem que o hospital é aqui do lado! É, venha, venha, Vivi, venha! Ah, onde que ficou o hospital? Meu Deus, é pra cá ou é pra lá? É, pra cá, pra cá! Ai, meu Deus, vamos lá! Força, papai, vem logo! O meu irmãozinho vai nascer! Ai, está pingando essa meleca na minha roupa! Essa slime que a mamãe comprou é muito boa mesmo! Muito boa é o apelido! Ela durou a festa inteira! É, por favor, um médico, enfermeira! Por favor, tem um monstrinho tendo neném! Quem está precisando de um médico? Ah, olha só! Mas deve ser parente do outro ETzinho que chegou mais cedo, né? Outro ETzinho? Ô, doutor! A minha esposa está passando mal! Eu acho que ela vai entrar em trabalho de parto! Ou melhor, ela já entrou em trabalho de parto! Ah, tá bem! É, eu acho que hoje é dia dos extraterrestres ganhar neném! Venham, me sigam aqui! Me sigam! Venham, me acompanhem! É, paizinho, ou quer dizer, vampirinho! É melhor você esperar lá fora e você também, bruxinha! É, depois eu dou pra vocês uma cesta cheia de docinhos, tá bem? Ah, tudo bem, doutor! Mas eu não posso acompanhar! Vamos lá pra fora, papai! Nós vamos acabar atrapalhando! Ah, tá bom, tá bom! Bem, deixa eu fechar essa cortininha pros curiosos não ficarem olhando! Ué, mas essa é a voz do Álvaro e da Vivi! Ai, alguém do hospital deve ter ligado pra eles pra avisar que eu ganhei bebê! Álvaro! Papai, você ouviu o que eu ouvi? Eu também ouvi isso! Ué, mas nós acabamos de sair dali! Álvaro, querido! Será que está acontecendo alguma coisa? Oi, meu amor! Mas eu falei pra você esperar lá fora, papai! Desculpe, desculpe! Eu achei que minha esposa tinha me chamado! Álvaro, aqui, querido! Filha, a voz está vindo dali! Ih, venha filha, venha! Ué, mas agora eu não tô entendendo nada! Como que você tá aqui, meu amor? Se você tá aqui, quem é que está ali na sala do lado? É verdade, mamãe! Você tá ganhando bebê na sala do lado! Como assim eu tô ganhando bebê na sala do lado? Na verdade eu vim ganhar bebê já faz umas duas horas! Eu nem consegui ir pra festa do Halloween! Você não foi pra festa do Halloween? Então quem tá ali é o ET de verdade! Vamos lá, dona Sabrina, está na hora do seu bebê... Ai, credo! O que é isso? Ai, que nojo! Pega essa criatura de volta! Mas você é um ET de verdade! A Ah! 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 Ah!